Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas Toques e Truques E esse vídeo para mostrar como fazer conserva de abobrinha Hoje nós vamos fazer conserva de abobrinha Então nós vamos precisar do vinda, colocar alho, limão, pimenta, sal Aí, aqui eu já tenho alguns cortadinhos Vamos cortar já bem fininho assim Bem fininhos Colocamos tudo aqui Aí depois de colocar aqui, aqueles que já estavam ali, eu já salpiquei sal Então salpicar, sal Pode colocar sal em cima Por que o sal? Porque nós vamos desidratar a abobrinha Tá bom? Aí depois quando ela estiver bem desidratada, que vai tirar toda a água dela Eu vou mostrar para vocês o próximo passo Agora nós vamos ver como é que ficou Tirou, ele ficou desidratado, tá vendo? Toda abobrinha desidratada Ó, a água todinha aqui Eu coloquei no escorredor para ir desidratando Vamos dar uma secadinha, ó Vamos ajudar um paninho limpo, claro, né? Bem limpinho Vamos dar uma secadinha Porque ele tem que ficar bem sequinho Bom? Coloca na bacia Aí aqui nós vamos colocar cebolinha verde Salsinha Orégano Isso é a quantidade, é questão de gosto, tá? É E vamos ralar uns dentinhos de alho, ó Pode ralar com casca e tudo, tá vendo? Com casca e tudo, depois a casca fica na tua mão Certo? Aí depois do alho nós vamos colocar o suco Suco do limão Suco do limão Quatro limão Eu coloquei aqui, tá? Mexe bastante, ó Mexe Aí agora, desse ponto aqui Eu vou colocar dentro dos vidros Tá bom? Colocando dentro dos vidros Depois eu continuo mostrando para vocês Beleza, menina? Até daqui a pouco Então, eu coloquei dentro do vidro de conserva A pimenta é dedo de moça E é sem a semente Porque senão fica muito picante Se gosta de bastante picante Pode pôr com a semente Não tem problema Aí eu concluí aqui, ó Com o azeite de oliva, tá? Cobre até em cima com o azeite de oliva Aí depois é só fechar o vidro Aí tem que esquentar para ficar na conserva Ok? Tem que esquentar ele no fogo Então, aí para concluir Deixar na conserva É só colocar a água Um pano embaixo Colocou a água até aqui em cima Ferveu já A tampa ela dá uma estufadinha Significa que ela já ficou na conserva Certo? Essa então é a conserva de abobrinha Fica maravilhoso! Você nunca vai querer comer a abobrinha de outra forma Muito obrigado pela sua atenção Compartilhe o vídeo Se inscreva em meu canal Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!